O Câmara Municipal de Seixal é um concelho pioneiro na reciclagem e isto demonstra a consciência ambiental das nossas populações e que são sempre uma parte fundamental nos nossos projetos. A Câmara Municipal de Seixal tem feito um grande esforço ao nível da separação de resíduos. Cada vez queremos mais separar todos os resíduos que os munícipes produzem e que nós queremos encaminhar para vários setores. Tenho a certeza que na questão da reciclagem das cápsulas de café também vamos ser um exemplo para o país e vamos ser sem dúvida um dos conselhos que mais vai estar a reciclar e a dar nova vida às cápsulas de café e que é fundamental para termos um ambiente melhor e consequentemente um futuro melhor. É importante a participação da população em toda esta separação porque quanto mais separarmos, menos pagamos ao nível de deposição e enterro e maior são encaminhados os resíduos que são produzidos aqui no nosso Conselho de Seixal, que gostamos muito e que queremos sermos um líder nesta parte de separação de resíduos. Legenda Adriana Zanotto